Oi, meninas! Tudo bom, meninos também, gente? Cás, estou de volta! Melhor do mundo! Gente, estou de volta ao canal, com cenário novo. Vocês estão gostando, gente? Ah, enfim, né? Pra começar, né, gente? Eu queria muito agradecer a todo mundo que tem acompanhado... Cara, são 6h41 da noite. Tipo, nem pode estar agora com serra. Nem pode, gente, nem pode. Ai, isso é praga do Roberval também. Bora trabalhar, Roberval. Voltamos com tudo, hein, Roberval. Tá, voltamos com tudo e tuto pom, hein? Vai ter vídeo de novo no canal e eu... Se tiver que falar mais alto, eu falo mais alto ainda que essa serra. Quer competir, serra? Vamos competir, então. Tá, que se eu quiser, eu falo mais alto. Eu só acho que eu estou muito desfocada, gente. Será que é impressão minha? Ai, não quero gravar vídeo desfocada, não, até porque eu não vou refazer nada de novo, não, hein? Não vou, não vou, não vou. Bom, meninas! Ai, tanto tempo sem aqui aparecer, né? No estúdio de gravação. Eu estou muito feliz, gente. Estou muito feliz que eu estou de volta. Ainda não é o cenário definitivo, tá? Quem viu o vídeo anterior, viu, né? Quem não viu o vídeo anterior, né? Que nem todo mundo gosta de acompanhar mesmo essas coisas de... Reforma, né? E tuto pom. Muita gente não gosta, azar o dela, porque eu fiquei esse tempo inteiro. A única coisa que eu postava era isso, porque, né, gente, não estava pronto. Mas por enquanto vai ficar com esse lençol que está ali, isso aqui, porque é o que tem, tá? Porque senão não ia voltar a gravar nunca pra vocês, gente. O vídeo de hoje, gente, é claro que... Não é uma carta aberta, até porque eu quero encerrar esse assunto de vez, né, gente. Mas é, sim, sobre a Mari Mariazinha. Porque ela me deu, naquele fatídico dia, onde ela joga quentão na minha cara... Ai, ai! Ela me jogou água! Ela me deu uma sacolinha da Fendi, lembram? Ai, mentira! Ai, você... Mentira! Então, a sacola da Fendi, ela levou. E deixou esta sacolinha aqui, que é da marca dela, da Mari Maria Makeup. Tuto pom. Ela deixou essa sacolinha aqui pra mim, gente. E assim, o que é que veio nessa sacola, a gente vai ver agora o que veio aqui, tá? Porque eu já vi que não veio muita coisa. Isso aqui não é nada, gente. Isso aqui não é nada. E então, eu vou tentar elaborar uma maquiagem usando só a Mari Mariazinha. Pra vocês verem que dá. Pelo bem e pelo mal, dá, sabe? Dá pra fazer. Não é de todo ruim, não. Ai, fiz assim sem querer. Será que vocês conseguem ver? Ah, quem tá aqui, gente, né? Lembra que era um outro cenário. A câmera, na verdade, ficava aqui. Agora ela tá aqui. Aí, o cenário é isso aqui, ó. A porta, né? E a minha cabeçona fica tampando o cenário inteiro, olha. Que tem várias fotinhos. Vai no vídeo anterior, que vocês vão conseguir ver. Aí, tem florzinha, tem meu rostinho, tem uma frase. Aqui, olha, tem meu abajur, boquinha, boca rosa. Também tem, gente, esse abajur. Tem a capa do meu álbum lá atrás e aqui na frente, né? Beijo pros meus fãs que fizeram pra mim. Bom, gente, nessa sacolinha da Mari Maria, veio um pincel. Porque eu sei que isso aqui é o pincel dela. Ó, veio um pincel. Aqui, ó, o pincel. Eu gostei. Isso aqui. E esse pincel é bom. É bom ter mais de um, porque eu já tive que comprar um, né? Nossa, isso aqui é muito bom, gente. Pincel, eu amei ter esse pincel. Esse pincel realmente é muito bom da Mari Mariazinha. E além do que é lindo, né, gente? Não sei se vai estar focando pra vocês. É laranjinha assim. Eu achei lindo. Eu achei só um pouquinho difícil de lavar, tá? As cerdas dele. Mas assim, é maravilhosa. Mara, mara, maravilhosa. Aí veio esse pincel. Veio uma esponjinha, gente. Gente, a Diamond. Chai Bray, like a Diamond. Ó, veio a Diamond. Tão vendo? Isso são as coisinhas que ela me deu, né, gente? Vamos que vamos, porque tem mais coisas ainda. Não é muito mais, mas tem mais coisas. Veio também um batom dela. Deixa eu ver se eu já tenho. Porque se eu tiver... Ai, essa cor eu não tenho, não. Ai, que cor linda. Ai, que linda. Esse tom aqui é o MM Cream Matte. Nossa, achei lindo, gente. Não sei se vai estar focando pra vocês. Olha que coisa mais linda. Adorei. Aí veio também os cílios dela. Nossa, veio um de cada, eu acho. É, veio um de cada, né? Tem o Drama Glam. Ó, bem dramático. Não sei se vai estar focando pra vocês. Olha. Que eu particularmente acho bem brega, gente. É, usar cílio assim inteiro. Eu corto no meio. Ainda mais porque é mais fácil de colocar também, tá? Veio também esse aqui. É o Foxy. Tá, esse é o Foxy. E também veio o... Naut. Não sei se vai estar focando pra vocês. E tudo o pau. Vieram esses três cílios. Vieram duas bases da que eu gosto. Que é a base corretivo. Essa é a que eu gosto dela. Que é a Velvet Skin. A minha é no tom Matte Nude. Nossa, aqui é branco. É o nude. Mas isso aqui é tão branco pra mim, Mari. Tão vendo, gente? É branco. Branco e usado, né? Porque tá raspado, tá? Gente, isso aqui é usado. Eu sei. Eu não sou tonta. Isso aqui é usado, tá? Isso aqui tá raspado. Isso aqui foi usado, óbvio. Tava demorando, né? Pra que ele me atacar. Aí essa daqui também é... Esse aqui é com o tom caramelo. Tá? É. Só que a caramelo, gente, também eu não uso mais caramelo. Eu uso amêndoa. Eu descobri que meu tom não é caramelo. É amêndoa, gente. É, mas assim, no verão dá pra usar, né? Só que tipo... Ou dá pra misturar agora também, né? Ó, o caramelo, vocês conseguem ver? Nossa, bem mais escuro do que eu, né? Aí ela também veio com duas bases da cover-up, que eu não sou muito fã da cover-up, não. Uma é MM e a outra é MM. MM, base cover-up, lip 12 e a outra lip 11. Mas é MM o nome da base, assim. Tá, uma é cor 11 e outra é cor 12. Eu não sei agora a diferença de uma pra outra, porque parece bem... Se parecem, né? Se parecem, né? Aí que palhaçita. Gente, ela só deu isso aqui, ó. Não tem mais nada. Aquele escândalo todo, aquela briga inteira pra me mandar isso. Base, corretivo, batom, pincel, esponja, cílio. Ai, que pouca vergonha. Enfim, gente, foram essas as coisinhas que ela me mandou. Realmente, não tem nada da minha cor, não tem nada do meu tom. Nada do meu tom. Nada que eu também já não tenha. E aí, Mari, como é que a gente faz? Me agrediu, bateu em mim, sabe? E agora, tipo, tem todas essas coisas que você me mandou. Bom, já que ela não me mandou nada de novo, gente, eu vou começar hidratando a minha pele. Eu vou começar hidratando a minha pele com esse Neutrogena aqui, que é um serum hidratante concentrado. Não sei se vai estar focando. Eu gosto dele porque ele é bem levinho, né? E ele não deixa oleoso. Então eu vou começar hidratando. Eu gosto tudo da Neutrodina, né? Eu já sempre fui fã da Neutro. Então, começar usando esse da Neutro. Eu acho que esse aqui tá bom, né? Dessas quatro gotinhas. Tá ótimo. Espalha bem, espalha ativo. Enfim, gente, é bem levinho mesmo. Eu gosto bastante. Outra coisa que eu também tô gostando demais de passar antes da make é que eu não sei se vai estar aqui. Voltei, gente. Voltei. Tá? Já tive que continuar aqui fazendo, né? Dando processo. Iniciando processo sem vocês porque eu vou sair daqui a pouco. Então, eu tenho meu tempo. Aí meu namorado foi tomar banho. E assim, né? Nem tudo mudou, né, gente? O banheiro é aqui do lado. E aí faz barulho quando eu ligo o chuveiro. Então já iniciei o processo. O que eu tava procurando, gente, era esse aqui, ó. Não sei se vai estar focando pra vocês. Olha. Da Catherine Hill. Não sei se vai estar focando. Eu amo misturar isso aqui na base. Porém, eu não misturei na base. Tá? Eu passei direto no meu rosto porque eu tô com preguiça. Mas eu amo misturar. E aí eu tô usando a base caramelo, né? Ah, e não contei pra vocês. Eu tô usando esse produtinho da MAC antes de passar base e corretivo. Tá? Esse concealer aqui da MAC. Que é o Studio Fix. Passei um pouquinho também. Mas depois eu falo mais a respeito porque o tema hoje é Mari Mariazinha, né? Eu senti... Agora não é implicância não, tá, Mari? Mas eu senti que essa base... Ela tá ressecada. Sabe quando ela tá secando? Agora eu vou vir com a nude pra dar pontinho de luz. Tem que ser rápido aqui no gatilho. Se não, seca. Nossa, mas essa é bem branca. Não é o meu tom. Essa aqui é bem branco. Eita, que é bem branco. Deve ser o tom dela, né? Bom, gente. Eu iria até usar a cover-up. Eu testo depois, mas eu esqueci. Simplesmente porque eu já tô habituada a usar a Velvet Skin, tá? Que é a minha preferida. Usei esses dois tons. O caramelo e o nude. Olha como ficou em mim. Eu achei até que ficou bem do meu tom, assim. Deu pra harmonizar, né? Ainda bem que eu entendo de colorismo. Então, ficou bom. Mas com esse produtinho da Katrine Hill. Esse produtinho da Katrine Hill, gente. É a blindagem, né? Então, tipo, deixa a pele bem sequinha. Então, assim, tomar um certo cuidadinho. Porque até fica peguentinha, sabe? Colenta a sua pele. Então, tem que tomar certo cuidadinho. Eu sinto que começa até a marcar um pouco, olha. Tão vendo? Não sei se vocês veem, mas eu vejo. O que importa é o que eu vejo, né? Mas eu meio que tô gostando da minha pele. Basicamente, gente, ela só me deu isso. Tá? Porque, assim, de pele eu não usei... Era pra eu ter usado a Cover Up e de corretiva Velvet Skin, né? Mas ela só me deu isso. Não me deu mais nada. Aí, gente, o que eu vou fazer agora, né? Usar as coisas que eu tenho. Porque se depender dela, gente, eu não vou usar nada, né? O batom que ela me deu... Cadê o Lush? O tom é esse? Lush. Eu... Deixa eu ver se eu tenho algum... Lápis de boca. Porque eu sou louca do lápis de boca, né? Porque eu acho que não tem um lápis de boca do tom, sabe? Eu vou tentar usar esse aqui da Intense. É um lápis de boca antigo que eu tenho. Só pra ver se fica, mais ou menos. É bem mais claro. Se eu for pra um escuro, eu tenho o vinho. Talvez esse da Bruna seja o mais próximo. Hum, mas tá sem ponta. Ai, não vou usar lápis de boca, não, gente. Ai, não tenho. Vai sem lápis de boca mesmo, tá? Esse aqui parece ser bem bonito, hein? Esse tom aqui. Hum, chocolate. O aplicador é bem gostosinho. Fácil à passada. Não sei se vai estar focando pra vocês, ó. Hum, passei só uma vez. Será que eu vou passar uma segunda de mão? Só pra ter certeza. Passei só pra ter certeza que eu não precisava, mas eu achei bem bonito ele. Vou voltar agora com a caramelo. Porque eu borrei tudo. Eu borrei foi é tudo. Nossa, que cor linda, gente. Nossa, fiquei com o bocão já faz tempo, já que eu não faço minha maquiagem. Quem maquia lá no de frente é a própria... Tudo que eu faço lá na Gia, é... A Kátia me maquia, né? Que é minha maquiadora lá da Gia. Então já faz um tempão que eu não faço minha própria make. Saudade. Não queria começar assim, né? Com a da Mari, mas é o que tem. Nossa, eu achei lindo, gente. Essa cor aqui. Qual é a cor? Eu acho que é Lush. O nome desse tom. Então, gostei bastante. Gostei bastante. Olha que eu queria fazer uma coisa mais... Barbicó. Então, gente, vamos ver de palitinha. Eu tenho dela, né? Aquela dela. Mas ela não mandou não, tá? O que ela mandou foi isso daqui. E o cílio, né? Que eu vou usar depois. Mas como eu vou pra uma festa... Eu vou direita. Sabe? Eu não vou de qualquer jeito, não. Né, Mari? Pelo amor de Deus, né? Eu tenho senso. Então eu vou direitinha, tá? Eu vou utilizar o marronzinho dessa palitinha aqui dela. Deixa eu pegar um pincel decente também. E só também fazer um côncavozinho aqui assim, ó. Só um negocinho. Só pra... Só pra ter. Só pra combinar. Viu de me dar uma paleta de presentes. Faz todo um escândalo no programa. Que aquilo ali pra mim foi um escândalo, né? Escândalo. Escandalosa ela. Fez todo um escândalo pra me dar uma base que eu já tenho. Ainda tem? Isso é uma base que eu já tenho, gente. Não é nem um lançamento, nem nada, não. Ela que não parava de passar o próprio gloss o tempo inteiro. Nem pra me dar o gloss, não. Entendeu? É um negócio que eu já tenho. Mas tudo põe. E tudo põe. Eu não gosto dessa paleta aqui, não. Porque eu acho que fica... Ela é difícil de pigmentar. Ah, mas é construível. Não é. Eu acho pelo menos difícil de pigmentar. Dessa mesma paleta eu vou vir com o dedo. Eu vou passar um leve... Esse leve rosinho. Vermelhinho, rosa, né? Aqui, ó. Porque ele já quase não pigmenta, tá? Eu lembro que da outra vez eu reclamei bastante. Só pra ter uma corzinha. Não é nada com muita pretensão, não. Não dá nem pra vocês verem, né? É só quem vê de perto que vê. Aí, gente. Agora o que eu tenho, tá? Porque ela não me deu nada, né? Essa daí não dá nada pra ninguém, né? Difícil de mandar pra esse kit que só é ela. O que eu tenho agora é um delineado gatinho dela. Não sei nem se ela tem na coleção dela. Isso aqui, ó. É da... É Cat Eyes Thing. Thing. Tá? Isso aqui foi quando eu comprei na Melinda. E aí veio um... Esse daqui. Não sei nem se é dela mesmo isso aqui. Mas tá escrito aqui, ó. Marimaria Makeup. Eu acho que é a coleção dela com outra marca. Ó, não sei se vai tá focando pra vocês. Olha. Tão vendo? E aí eu vou testar com vocês agora. Ai, esses delineados aqui eu não sei fazer. Tô confiante não, hein? Gente, eu não vou tentar mais não. Isso aqui é o máximo do que eu sei fazer. Agora o problema vai ser fazer do outro lado. Mas assim, achei bem pretinho. Até então achei bem pretinho. Vamos ver aqui desse lado, gente. Que eu tô até nervosa agora. Eu odeio fazer delineado. Odeio. O que que eu fui inventar? Ai, não tá mais em pé. Caralho! O cílio vai salvar, gente. Porque eu não... Ai, tá muito ruim. Ai, tá muito ruim. Tá muito ruim, ó. Ai, tá muito ruim. Nossa, péssimo delineador dela. Caraca. Ai, tô muito triste, gente. Não ficou bom não isso aqui. Mas eu também não vou fazer de novo, que eu me recuso. Tá, eu me recuso. Vou colocar cílios. Vou passar... É rímel, né? Que ela não tem. Vou colocar cílios. E volto na hora de colocar cílios, então. Tá, já volto. Ai, sugou minha energia. Antes de colocar, gente. Eu vou escolher esse aqui. Que é o Lashes by Mari Maria. Que é o Foxy. Porque... A Lorelai é o Foxy. Mentira. Porque eu achei que é o mais naturalzinho dos que ela me mandou. É o Foxy. Tá, então eu vou utilizar esse Foxy aqui. Tá? Então, gente. Vou pegar o cílio dela, né? Que eu falei. Eu vou cortar no meio. Porque eu... Além de deixar mais fácil a aplicação. Eu acho mais moderno também. Eu não gosto de cílio inteiro, não. E aí é onde eu coloco a cola, né? E tudo bom. O bom que a outra parte sobra, né? Então eu gosto de ser essa blogueira sempre sustentável. Vocês me conhecem. Assim, eu ia fazer um bem esfumadinho preto. Sabe? No cantinho. Mas realmente eu não tô com esse tempo. Não tô, Mari. Desculpa, mas não tô. Desculpa não, né? Você que deveria me pedir desculpa aqui. Sabe, gente? Eu sigo me tratando ainda, né? Por conta do ocorrido. Enquanto o cílio vai secando, eu vou utilizar... Vou utilizar o... Contorno da Bruna Tavares. Porque a Mari não tem. Se ela tem, ela não me mandou. Caraca, pesei. Caraca, pesei na mão, hein? Pesei na mão legal, gente. Aqui ficou bom. Mas aqui, caraca! Blush. A Mari também não tem blush, né? Deixa eu ver se eu acho caço algum da Mari aqui. A Mari não tem blush. Como minha pele, ela tá muito mate, eu vou utilizar esse aqui da Rafa. Eu gosto sempre pelas blogueiras mesmo, sabe, gente? Sempre gosto dessa visibilidade. Olha como já vem um gloom, viço. Já faz tempo que eu não uso assim, né? Porque TV a gente quase não usa, né? Olha. Vai vindo, né? Eu vou... Vem vindo, né? Às vezes também não tem que apressar nada porque as coisas vêm. Tô linda. Vou colocar o cílio, que agora o cílio já deu uma leve secada. Hum, quero colocar onde não devia no cílio. Nossa, ele é bem, ó... Coisa de mini, né? Esse cílio aqui, gente. Achei um exagero, mas eu gostei. Exagerado, mas gostei. Eu vou vir, não vou puxar gatinho, não vou. Porque vocês estão vendo que dá todo um disfarce. Mas eu vou bem, é... Pintar por cima do cílio. Tentar, né? Tem lugar que ficou branco. Ai, já foi, já. Não vou ficar insistindo, não. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Eu tenho medinho. Tô achando que meu blush não tá 100%, né? Então, Mari, vou vir com o da Karen, tá? Tem outra blogueira aqui, mas eu não vou, não. Vou vir com o da Karen. Que eu sei que você gosta. Para não parecer que eu tô perseguindo. Ai, a blogueirinha tá me perseguindo. Não, não tô, não. O nome da Karen... Caraca, eu nem encostei no negócio direito. Ih, já tá na hora já. Comecei às seis. Duas horas me maquiando. Tadinho do Roberval. Mas, né, Roberval, voltar a trabalhar é isso, né? O nome disso é trabalho, tá, Roberval? Que às vezes esqueceu. Tá, isso aí é trabalho. Ou é... Ah, tá, vou fazer a sobra agora pra terminar. Com a pastinha da Mari. Com a pastinha dela, da Mari Maria. Maria, com a pastinha da Mari Maria. Em vez de me dar uma pasta nova, né, gente? Nossa, mas eu tô tão linda. Eu tô de muito linda. Em vez de me dar, né, uma pastinha nova, sabe, gente? Não, me manda um monte de coisa que eu já tenho. Acertei de primeira a minha sobra, gente. Olha só. Eu não vou passar nada embaixo. Porque eu ultimamente tenho gostado muito de make assim. Nada, nada, tudo, tudo. Bom, gente, agora eu vou dar uma ajeitada aqui no meu cabelo. E já volto pra mostrar pra vocês o resultado final dessa make. Que vocês já estão vendo o resultado final. Agora é só com o cabelo mesmo. Bom, meninas, voltei, gente. Esse é o resultado da make final. Bom, close pras meninas verem. Roberval. Bom, gente, eu não tenho muito o que falar, não. Até porque a maioria das coisas vocês já me viram testando aqui no canal. Quem não viu, gente, corre aí pra ver. Tá aí no canal alguns vídeos que eu fiz. Mas, no geral, gente, das coisas que eu nunca usei aqui, eu gostei muito foi do cílio. Eu achei que me deu uma gateada muito bonita, tá? E olha que eu cortei ele no meio. Porque menina nova, assim, né? A gente que é mais jovem, né, gente? A gente acaba cortando o cílio no meio mesmo. Gente, mas eu tô me achando muito bonita, de verdade. Meu tom mesmo é amêndoa. Mas eu usei o caramelo e deu super certo. Com a misturinha do nude também, né? Das bases. Sabe, comenta aí, gente, se vocês querem que eu teste também a cover up com vocês. Eu sei que vocês querem. Mas eu não quero porque eu já... Não sei, eu botei na minha cabeça que eu não gosto. Tá, gente? Mas é isso. Eu tô me sentindo muito bonita. Mas, né, é minha beleza, né? Minha beleza ajuda mesmo. Tem produtinho aqui que eu não vou usar? Tem. Que eu nunca mais vou usar? Não vou. O que que eu faço? Jogo no lixão da mãe Lucinda? Hum... Não, eu posso fazer outra coisa, gente. Se você quiser ser membro do canal... Isso! Agora sim eu aderi a essa moda dos membros do canal que eu descobri agora. Tá? E aí, gente, quem quiser ser membro do canal, pode ser membro. Tá? Que é óbvio que não é de graça, né, gente? Eu vou ler aqui pra vocês a minha cola. Quem é membro do canal tem algumas vantagens, sabe, gente? Se você quiser ser membro do canal, clica aí pra ser membro. E vai estar também tudo na descrição. Mas eu já vou adiantar pra vocês, gente, que tem o plano Evanger. O plano Evanger, gente, é pra aquelas meninas que são mais Evanger, sabe? Nesse plano pode utilizar figurinha nos comentários, figurinha nas lives, figurinha no de frente, sabe? Figurinha com a minha cara. E tem prioridade nas respostas nos comentários que deixar aqui. Eu respondo mais rápido, tá, gente? No plano só tem, tem todos os benefícios do plano Evanger. Com o bônus de uma live por mês que eu vou fazer. O nome dessa live, gente, é a Blog Box. Vocês vão poder ver essa live. Só quem for membro do canal, lógico, vai poder ver, tá? Uma vez por mês. Que é a live Blog Box. Que aí a gente vai pro próximo plano. Melhor do mundo! Esse plano melhor do mundo, gente, tem tudo isso. Acesso a essa live Blog Box. Tem acesso a tudo. Só que concorre a Blog Box mesmo, gente. Essa live Blog Box, eu vou fazer caixinha com vocês misteriosas. De coisas que eu testei e não vou usar. De coisas repetidas que eu tenho. Essa aqui, por exemplo, essa caixinha que eu tava testando. Olha pra ver a Blog Box. Olha, gente, o que eu coloquei aqui. Eu coloquei um serum, um iluminador de época. Eu nunca testei, tá? Esse aqui tá bem novinho. Coloquei a base antiga na boca torta. Nunca usei também, gente. Deixa eu ver se tá na validade. Tá na validade. Tá na validade, viu? Mas esse aqui só foi um teste, tá, gente? Só pra ver o que cabia. E também coloquei, gente, a paleta da Karen. Imagina só, num sorteio você ganha isso. Não é um sorteio. Que eu só vou com a cara da pessoa e dou pra ela. Isso muito mais. Isso aqui é só mais ou menos o que seria, entendeu, gente? Do que que eu colocaria aqui, tá? Que eu só tava testando só pra ver quantos produtos cabem. Cabe mais aqui. Mas aí depende do que eu quiser também colocar aqui na blog box. Então, gente, tá aí todos os planos. Quem não entendeu, vai na descrição pra ler direitinho. Porque aí você entende. Tá? Vai tá o link aqui também pra você ser membro do canal, gente. E vamos fazer disso aqui tudo uma grande comunidade. Porque eu falei, gente, pra vocês. Que quando eu ia voltar, eu ia voltar com tudo e tudo. Então é isso, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Compartilha com todo mundo. E se inscreva no canal quem não for inscrito. Um beijo da blogueirinha. Tchau!